Na aula de hoje eu vou te mostrar como utilizar os extensos de forma simples e prática para você fazer os seus desenhos usando uma técnica bem divertida para você conseguir fazer seus trabalhos na aerografia com muito mais facilidade. Se você não estava acompanhando as aulas anteriores, eu sugiro que você acompanhe pois lá eu te mostrei como desenvolver os seus extensos a partir de um desenho já existente. Como você pega esse desenho e transforma ele em extensos de forma simples e prática. E para isso eu vou te mostrar agora utilizando um desenho que eu mostrei nas aulas anteriores da transformação desse desenho em extensos. Agora sim, nós vamos utilizar esse extensos que desenvolvemos e vamos aplicar na prática realizando esse desenho em outras superfícies. Aqui nessa aula eu vou utilizar esse extensos e uma base linear que é uma folha sulfite para você entender como funciona a mecânica do processo. Depois você pode adaptar os seus extensos para desenvolver em outras superfícies como capacete, peças de moto, peças de carro, entre outras superfícies que você consiga estar realizando suas pinturas usando a técnica da aerografia. Então se você não quer perder todas essas técnicas, acompanhe essa aula até o final para você entender como aplicar agora o seu desenho na superfície utilizando a técnica da aerografia usando um extensos que desenvolvemos anteriormente. Agora estamos aqui com o nosso extensos já totalmente cortado. Eu prendi alguns lugares aqui com fitas, realizei algumas pontes com as fitas para poder ajudar na fixação do meu extensos e corrigir partes que ficaram levantando. Ainda vai existir, como a gente está trabalhando com uma folha sulfite, sempre vai existir algumas peças que acabam se levantando com o passar do tempo. Isso é super normal. E para a gente começar o nosso processo de desenvolvimento, você tem que fixar o seu extensos na superfície. Eu vou fazer duas fixações na parte superior aqui para a gente garantir que o nosso extensos não vai se mover do lugar. Então eu vou pegar um pedaço de fita, vou prender ele lá em cima, vou colocar aqui as duas fitas já no lugar e vou alinhar certinho a minha folha com a minha base. Depois eu vou dobrar assim para a gente ter essa movimentação e conseguir levar para frente e para trás o meu extensos e eu garantir que ele não vai sair do lugar e se eu precisar fazer mais camadas no meu extensos eu vou conseguir estar reutilizando. Se você viu as aulas anteriores que eu deixei nos vídeos linkados na descrição, você já sabe mais ou menos como vai funcionar. O primeiro processo sempre é o da marcação, onde a gente vai guiar, onde o extensos vai nos guiar no processo de pintura. Então se eu fosse pintar esse desenho, eu simplesmente ia vir com uma cor de tinta base só para marcar na superfície e depois eu fazer o processo de pintura e aí sim, com o extensos novamente no lugar, eu iria fazer o processo de pintura. Nesse processo, nessa etapa aqui desse desenho em si, eu vou usar ele apenas como um contorno e nada mais. Eu não vou fazer pintura, o máximo que eu vou fazer é um degradê de fundo só para você entender a diferença do processo, ok? Então, para começar, fixa o seu extensos na parte superior e se você quiser também, você pode fixar embaixo depois para garantir que ele não vai se mover aqui nesse ângulo. Feito isso, vamos para a tinta. A tinta que eu vou usar é uma tinta automotiva Duco, então eu vou usar duas cores aqui. O vermelho vai ser só para fazer um degradê de fundo, para você entender o processo, e o preto logo em si, para a gente fazer os contornos do nosso desenho. Com a tinta em mãos, aí sim nós vamos para o aerógrafo. Você tem duas possibilidades de aerógrafo. Eu recomendo você utilizar ou o Steula BC61 0.3mm, ou você pode utilizar um aerógrafo da Wantus de 0.3mm ou 0.5. Isso fica dependendo do tipo de trabalho que você quer fazer. Um 0.5mm para esse tipo de trabalho desse tamanho aqui é um aerógrafo muito bom para você utilizar. 0.3mm vai atender a mesma coisa, porém um 0.5mm para regiões menores. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado para você não utilizar muita tinta em um tamanho de desenho muito pequeno, pois o aerógrafo de 0.5mm acaba não dando uma precisão 100%. E isso pode impactar no acabamento do seu trabalho. Com a tinta minha vermelha no meu aerógrafo, aqui eu já coloquei a tinta vermelha, vamos começar fazendo uma marcação em volta, só para eu achar o desenho, e depois a gente fazer uma pintura mais cinera aqui, livre, para a gente conseguir fazer o fundo do nosso desenho e trazer um pouco de contraste. Então você pode ver que eu vou simplesmente fixar o meu estenso assim, e vou aplicar uma camada bem fininha em volta. Pronto, já apliquei aqui a minha tinta em volta do desenho. Agora com as fitas que a gente prendeu, a gente só joga o estenso para trás, ele não vai sair do lugar, e já vai me dar uma margem para conseguir fazer o meu trabalho aqui. Então eu simplesmente vou fazer um degradê aqui de fundo. Agora sim, já realizamos a marcação do nosso fundo do nosso desenho, que é um degradê mais simples. Essa é uma transição bem simples, bem fácil de você fazer, e um ponto importante aqui que você tem que se atentar é o quê? Como a gente pintou aqui, ele gerou overspray para dentro, e no nosso caso do nosso trabalho, essas partes aqui, elas geralmente são brancas. Porém eu vou deixar isso daqui como um efeito, e como uma tarefa para você fazer posteriormente, que é corrigir todo esse overspray que vem acontecendo. No caso, se você quiser proteger, você pode usar extensos cortados em folhas fit, para você fazer as ondulações, ou até mesmo pegar um outro desenho como esse daqui, cortar somente em volta dele, e posicionar com a base na marcação que você fez, para proteger do overspray e invadir aqui. No nosso caso, como é apenas uma técnica onde eu vou te mostrar o processo, depois os cuidados você deve levar em consideração, muito na parte de overspray. Assim você garante que o seu trabalho tenha um melhor acabamento final. Então, feito esse disclaimer, agora sim, vamos fazer o que? Vamos voltar novamente o nosso extensos aqui para a base, vamos posicionar ele. Agora, como é uma parte de marcação final, eu vou simplesmente pegar uma fita aqui, bem pequena, e vou posicionar ela, e vou colar aqui na parte inferior, pois eu não quero correr o risco do meu extensos se movimentar durante o processo de pintura. Com a mão, eu vou pressionando, e fazendo a aplicação da Tim. Aí, posteriormente, eu vou te mostrar como que o resultado vai ficar. Então, com a tinta minha aqui, no aerógrafo, a minha tinta preta, eu simplesmente vou começar aplicando tinta no meu trabalho. E para isso, eu sugiro que você utilize uma pressão mais baixa no seu compressor, para você não criar tanto overspray em volta, que pode ocasionar de passar por baixo do seu extensos. E com uma pressão mais baixa, o overspray tende a entrar menos ainda, quando você trabalha com folha sulfite. Se for um trabalho feito com vinil, que é o mesmo processo que você pode usar para cortar, aí sim, você não precisa se atentar tanto à pressão do compressor. Mas, é sempre bom você tomar esse cuidado para evitar de sobrecarregar a superfície com o Tim. Feito isso, com a mão aqui, eu vou pressionando, e vou aplicando minha tinta preta agora. e vou aplicar a superfície com a mão aqui. e vou aplicar a superfície com a mão aqui. Pronto, já fiz a aplicação, agora eu vou te mostrar a primeira etapa de como o resultado final fica do nosso trabalho. Esse processo, ele é um processo que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a pintura, principalmente do acabamento final, que é os contornos do desenho, pois ele pode acontecer de ter overspray. E se você não tiver muita habilidade na hora de aplicar a tinta, utilizando o seu extensos, você corre um sério risco de danificar o seu extensos feito em papel, como é o nosso caso aqui, que foi feito em um papel A4. E isso vai acabar comprometendo o seu extensos logo na primeira pintura. Então, para você não ter esse problema, vem aplicando tinta aos poucos, com muito cuidado, para você evitar o overspray e também fazer com que o seu extensos tenha maior duração. Aí, feito esse processo, aí sim, você vai ver o resultado do seu trabalho. Aí, aqui, nós temos algumas coisas para fazer que é para corrigir e melhorar o nosso trabalho. O primeiro delas é você corrigir todo esse overspray do fundo que acabou ultrapassando aqui. No caso, você pode utilizar o seu aerógrafo para fazer uma pintura no freehand, ou você pode cortar um outro extensos para ir fazendo essa correção. E depois, você volta com o seu extensos novamente e faz a aplicação dos contornos, como você aprendeu anteriormente. Feito isso, aí sim, você pode notar que o nosso trabalho tem algumas pontes que fizemos para que o nosso extensos fique preso por completo na folha sulfite e mantenha a sua característica original e assim, passa com o nosso extensos, ele tenha a eficiência para o nosso processo de realizar o nosso desenho. Porém, para tirar essas marcações de pontes, você pode utilizar ou o pincel, ou você pode utilizar uma posca, ou você pode utilizar o seu próprio aerógrafo e vir no freehand fazendo isso. Esse, utilizar o aerógrafo, utilizar o pincel, são etapas, detalhes que você vai ter que definir com base no processo de pintura, tanto da superfície quanto da tinta que você está usando. Utilizar a posca, ela atende uma grama grande de superfícies, tem uma durabilidade boa e você acelera o processo de pintura. Eu vou te mostrar como você deve fazer para você entender na prática. Essa daqui é uma posca de quantos milímetros? Deixa eu ver aqui. Tem 7 milímetros de ponta, então é uma ponta bem fina. E tudo que você tem que fazer agora, é vir fazendo a conexão das pontes. Você vem mascarando, corrigindo todas essas pontes e definindo ainda mais o seu trabalho. Esse processo pode levar um pouquinho mais de tempo, mas com a posca é muito mais rápido do que você utilizando o aerógrafo ou o pincel, pois o pincel você vai ter que tomar cuidado utilizando a tinta certa para não trazer problemas. A posca não, a posca já tem uma resistência maior em uma variedade de superfícies diferentes, então você não vai ter problema aí no caso do acabamento final. Tanto para você fazer uma superfície automotiva quanto para você fazer um trabalho de ilustração ou alguma outra superfície que você queira pintar. Então feito esse processo, aí sim você já vai ter o seu trabalho 100% concluído, utilizando o método de pintura bem simples e prático. Depois que você fez todas as remoções da ponte, aí sim você tem o seu trabalho praticamente finalizado. Bastando remover todos os oversprays, isso eu recomendo você fazer antes de apagar todas as pontes, para você garantir que não vai ter nenhum problema durante o processo de remoção desse overspray, corrigindo o processo de pintura e tudo mais. Aí sim você faz a sua pintura final e depois de ter feito a pintura final, com todo o seu trabalho bem pintado, finalizado, aí você vem removendo as pontes e você vai ter o resultado parecido com esse daqui. É claro que o corte que você fez utilizando o seu stencil, ele vai impactar também no acabamento do seu trabalho, então é muito importante que você faça o corte do seu stencil com muita calma e seguir no máximo possível das linhas que você tem ali impressa. Assim, o acabamento final ele tende a ser muito melhor e acelera o seu processo de pintura como um todo. Agora você viu como é bem simples realizar um desenho utilizando o extenso como um processo de pintura. Essa técnica é muito legal de você utilizar para diferentes superfícies, desde a linha automotiva até a linha de customização de tênis, entre outras superfícies que você também pode pintar utilizando a técnica do extenso e assim conseguir o resultado final com o melhor acabamento em menor tempo. É claro que essa técnica ela depende um pouquinho mais de habilidade, ela requer que você pratique um pouco para conseguir dominar o processo de criação das pontes, como você faz o corte da melhor forma possível, entre outros detalhes que você só vai começar a entender quando você colocar em prática. Então o que eu recomendo é veja as aulas anteriores, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição para você entender e começar a aplicar essas técnicas a partir de hoje para fazer os seus trabalhos na aerografia utilizando a técnica do extenso. Se você tiver alguma dúvida me deixa aqui nos comentários e nos vemos em breve. Um forte abraço até a nossa próxima aula.